O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que espera que as eleições dos Estados Unidos ocorram da forma mais civilizada possível. A declaração foi dada no dia seguinte do anúncio da desistência do presidente Joe Biden de que abandonaria a corrida à Casa Branca. Então, na medida que o presidente Biden resolveu tomar a posição, o meu papel é torcer para que eles escolham um candidato ou uma candidata que disputa as eleições e que vença aquele que for o melhor, aquele que o povo americano votar. Porque o meu papel não é escolher presidente dos Estados Unidos, o meu papel é conviver com quem é o presidente dos Estados Unidos. O Partido Democrata prometeu um processo transparente e ordenado para encontrar um substituto para as eleições de 5 de novembro. A favorita para ocupar o lugar de Biden como candidata é a vice-presidente Kamala Harris, que recebeu um apoio significativo dentro do Partido Democrata.